Tomara que você volte de prensa, que você não se dispensa nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto, que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz. Que o verdadeiro amor de quem se ama, desce a mesma antiga trama, e não se desfaz. Que a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. Amém.